Falaló Productions Amo! Ai, perilona, mazali, perilano De novo a sonezon Ah, ah, sonefa Oidono Net-seam A razão A razão A razão Oidono Need um Kalimba Bum Ofield A razão A razão A razão Na nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Somos com todos os inimigos Hão tocado um significativo de pessoas Chamei Ai Barilo movilano Ere soroveromi Sonipene bague Sonipene bague No, 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 no E sartre na rovaz de rovaz Barilo e o chave Barilo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oi essa ramassa Mi essa Tu que te lavava Oi tu que te lavava Oi tu que te lavava Sabotei no mar Que Zebu tepe Na, 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 na Na, 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 na No, 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 no Especial empoza usalefo Isaleza Zanger Maria Yasha Maiko Keke Soroveromi Sonipene bague No, no, no Sonipene bague Sartre na rovave romana Aman, 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 aman E sartre na rovave romana, romana, oh, ama Oi, barilho, chave Oi, barilho, mamãe 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 Domingo meu, o dia de novo Eu não lembro de que eu não sei Não é nada me gravar Eu não sei, não sei, não sei Eu não sei se eu não sei Me bagunça, não sei Pra poder me dar E que me saiba Mão, eu nem sei Abdo! Duro! Bavele meu filho Bavele meu filho Vino em ráquil 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 Lama, 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 lama Lama, lama, lama Beži, lama-bru O te enxelena, o te enxelena Aman, 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 aman Adi oai, o te enxelena 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 O te enxelena